Pessoal, o gabarito está feito. Mostra para eles aí Felipe, o gabarito todo pronto. Olha lá, o gabarito já está no local, todo ele travado. Agora é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer depois do gabarito pronto é encontrar a linha imaginária de onde você vai sair a sua construção. A linha imaginária é essa lateral porque a casa está na divisa. Essa construção aqui, também é eu que estou fazendo, é a nossa equipe. Esse terreno eu tenho que deixar 6 metros e esse também tem 6 metros. Eu vou recuar cerca de 5 centímetros, existe o limite, eu vou recuar um pouco porque nós temos o reboco do outro lado de cá, o que a gente pediu para estar completamente dentro do terreno. Então nós vamos deixar aqui um recuo, vai ficar então com um recuo de 5 centímetros. Então 6 e 5 centímetros do limite daquele terreno para cá. Então essa é a minha linha imaginária. A partir do momento que eu tenho a linha imaginária, eu tenho o recuo frontal. O recuo frontal é de 8 metros e 60 centímetros. Agora eu preciso encontrar o quadro da casa. O quadro é a transversal e a longitudinal. Na transversal tem 4 metros e 40 centímetros, é o limite da construção. E na longitudinal tem 13 metros e 25 centímetros. Então é o que eu vou fazer agora. Acompanhe. Vou encontrar o recuo frontal. O recuo frontal é de 8 metros e 60 centímetros. 8 metros e 60 centímetros. O limite dessa construção na transversal é 4 metros e 40 centímetros. 4 metros e 40 centímetros. 4 metros e 40 centímetros. Bruto. Depois a gente vai fazer a marcação aqui e pintar. É só estou encontrando porque tem que tirar o esquadro. O mesmo você vai fazer nesse gabarito aqui. Nós encontramos a medida na transversal do quadro da casa. Agora nós vamos encontrar a medida na longitudinal. Na longitudinal a medida é 13 metros e 25 centímetros. que é a medida na transversal do quadro da construção. O quadro foi encontrado. Agora é o seguinte. Eu quero explicar para vocês. E essas duas laterais longitudinal de 13 metros e 25 centímetros. Elas já não serão mais alteradas. Agora eu vou fazer esticar a linha no quadro e vou tirar o esquadro dessa construção. Se não tiver no esquadro, eu vou mexer nas duas linhas transversal. Tanto na linha frontal como na linha posterior. Menos nas duas laterais. As linhas longitudinal não podem ser mais mexidas. Ela não pode ser mais alterada. Porque ela está dentro do limite máximo que eu posso ir para lá. E que eu posso avançar para cá. Essa casa, o esquadro dela tem que ser no limite do terreno. A frente, pode ser que às vezes saia 1, 2, 3 centímetros do esquadro frontal. Mas o terreno veio marcado nessa posição. Então eu não tiro o esquadro pela frente da casa. Eu tiro o esquadro pela lateral. Quem olha para a casa pronta, vai ter a visão observadora. Do lado da rua para a casa. Então todo detalhe vai estar na lateral. Se estiver fora do esquadro, vai aparecer nos muros. Então eu observo a seguinte forma. Tudo que puder tirar do observador, a gente tem que tirar. Que são detalhes que às vezes a gente deixa passar. E qualquer um que passar na rua percebe. Pô, a casa ficou fora do esquadro. Além do mais, o esquadro da casa é tudo. Errou o esquadro da casa, vai ter problema em tudo. Em tudo. No acabamento principalmente. Cobertura, a mesma coisa. Agora, vamos tirar o esquadro desse quadro que eu fiz. Limitando transversalmente e na longitude essa construção. Eu uso fazer o esquadro do X, que é o esquadro da hipotenusa. Faz 25 anos que eu trabalho no ramo. Tenho certeza. É garantido. A casa jamais fica fora do esquadro. Você pode usar várias formas de tirar o esquadro. Dando a medida e tal. Depois fazendo o X encontrando o 10. Diminuindo depois encontrando o 5. Mas faça sempre o cálculo da hipotenusa. Que é o escateto levado ao quadrado. Não tem como errar. Mostra lá. Vai pegar no X. No cruzamento daquelas duas linhas. Tanto na transversal quanto na longitudinal. 13,86 metros. Geralmente no começo. A mesma coisa lá, pessoal. Ó. Tá fora. Agora nós vamos fazer o cálculo. E vamos colocar no esquadro. Então no caso é 12. É a última marcação que eu faço para encontrar o esquadro agora. Fazendo isso. A casa estará no esquadro. Deixa eu marcar primeiro. Beleza. Pai, hoje está ventando muito aqui. Tá louco. É vento. E aí, amigo. Escolar o meio a perna ali. Para ele não perder. Não. O ele ali. Urmão, do lado de cá. Aê. Não, não. Lá de cá, irmão. Está vendo a curva do... Aê. Vai um pouquinho mais. Aê. Beleza. 13,94 e meio. 13,94 e meio. Escolar mais aí. Escolar um pouquinho aí a perna aí. Aê. Olha, pessoal. 13,94 e meio. No cruzamento das duas linhas transversal. Na linha frontal e na linha posterior. Lados invertidos. A hipotenusa dessa construção é 13,94 e meio. Eu fiz isso. Eu encontrei o esquadro da casa. Não erra. Usou o X. Fez o cálculo da hipotenusa. Não tem como errar. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o detalhe. Vocês têm que pintar para vocês não perder a marcação. Aqui, pessoal. A parede vai ter 15 centímetros. Então, vou pintar com 15. E depois vai fazer a marcação. A, B, 1, 2. A e B, 1, 2. Dá para fazer isso. Você pode fazer na longitudinal. E fazer o alfabeto, o numérico na longitudinal e o alfabeto na transversal. 15. Aí, na hora que secar, a gente vem e escreve o número ou a letra. A gente não perde. A gente não perde. O mesmo você vai fazer lá. Tanto na transversal, como também na linha longitudinal. Chama o zoom, Felipe. E aí, Felipe. pessoal porque a gente faz a marcação com a tinta certinho nos 15 centímetros para mostrar aonde vai correr a parede senão daqui a pouco você abre a parede do outro lado, você não sabe a posição da parede, então a parede vai correr justamente aonde a marcação está feita com a tinta que você pintou e além do mais também para você colocar o alfabeto ou o número para você identificar cada linha, cada parede e cada eixo de sapata, de broca para facilitar você na obra, você não se perder, não esticar uma linha errada, ok? Tchau